Beijos pra vocês Minha vida sem você é desnorteia Mais uma! Essa marcou demais A Bahia inteira cantou com a gente, James Com certeza, Rai Vamos matar a saudade? Vamos nessa Quem lembra dessa? Que fácil sem você, não sei Com teus carinhos me apeguei O meu mundo não é nada sem você Você já faz parte de mim Pelo começo Contigo eu sonhei Hoje é tão real Agora pra ficar bonito Chanta a voz de Giz Todo mundo cantando Você! Você! Mais uma! Minha vida sem você é desnorteia Os meus dias sem você se vaqueia Minhas dores sem você se senteu Com o teu O nosso amor é um amor sem fim Com meu amor, meu amor é pra você Em minha vida eu vou sempre querer O teu prazer Pra vida inteira Quem tá sofrido por amor aí? Quem tá sofrido por amor aí? Canta comigo, vamos lá! Minha vida sem você é desnorteia O que faço sem você não sei Não tenho meus carinhos Carinhos Vida! O meu mundo não é nada Sem você Você já faz parte de mim Eu confesso Com você Eu sonhei Foi Deus Quem te trouxe Você é minha vida Sim O meu doce encanto É te amargo O teu O nosso amor é um amor sem fim Sem fim Quando eu amo meu amor Amar você Em minha vida eu vou sempre O teu prazer Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Por quê? Não, não, não Amor Estamos em Luiz Eduardo Magalhães Que coisa boa Falando de amor Pra essa Bahia maravilhosa O nosso primeiro São João aqui, hein, Rainha Oh, coisa boa Vamos lá Bocava, vai Olha a mãozinha lá em cima da palma Ei, ei, ei Woo